Eu estava passando aqui, vi-se esse besouro levando a aranha, que dá três tamanhos mais do que ele, para se alimentar. Estava aqui pensando, observando e pensando. É a gente também, na vida a gente vai lutar, vai fazer nossos esforços e vai ter alguém só para observar. Não importa o que as pessoas que estão observando vai dizer. O que importa é que você está fazendo o que você quer, seus objetivos. E se você não conseguir, isso também não importa, não interessa. O que mais interessa, o que mais importou é o que você fez, o que você tentou. Então é isso. A gente na vida vai ter obstáculos. E os obstáculos, a gente vai enfrentar. E aí, ele está tentando puxar. E é muito alto, viu, para ele puxar, para subir. Mas ele está tentando. Se inscreve aí no canal, se você não for inscrito. Deixa um like. Bora levantar esse canal. Bora fazer com que as coisas vão ser evoluídas. E aí, ele está tentando puxar. E aí, ele está tentando puxar.